Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, boa noite, boa tarde, boa madrugada, tá? Pra quem tá vendo o nosso vídeo aí, tá? Bom dia em outros países aí e a paz de Deus com todos. Gente, hoje é terça-feira, dia 13 de julho, tá? E eu resolvi compartilhar com vocês uma receitinha maravilhosa, gente. Cá entre nós é que eu tô sem merenda e vou fazer um bolo pra comer, tomando um pretinho amanhã, um cafezinho amanhã de manhã. E o que que eu faço? E que eu pensei, né? Por que não eu não compartilhar essa receitinha? Gente, lembrando pra vocês que agora são quase 9 horas da noite, deve ser umas 8h40 ou 8h30 da noite agora, tá? Tá? Cheguei do meu serviço, fui correr, já passei um monte de roupa que não deu tempo de eu passar domingo. E já tô aqui, gente, com o forno ligado pra mim fazer essa delícia. Já preparei janta, meus cílios já estão lá jantando, tá, gente? Então é isso aí. Então bora lá fazer essa receitinha? Espero que vocês gostem. Gente, em muitos lugares tem gente que fala bolo simples pra comer tomando um cafezinho. Ou em outros lugares fala bolo de leite ou tem pessoas que falam bolo de trigo. Por quê? Porque é um bolo simples, não tem cobertura, não tem recheio. Então ele se torna um bolo simples, um bolo comum. Mas que é uma verdadeira delícia pra você comer tomando um pretinho aí. Então bora lá? Vou mostrar pra vocês tudinho essa delícia. Vamos lá. Pessoal, aqui eu separei a clara da gema. Aqui tá 3 clara e aqui tem as 3 gemas que eu já vou bater já já com açúcar e manteiga, tá? Então esse bolo vai 3 ovos. Eu separei a clara da gema, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês o processo aí. Aqui a minha forma de furo no centro já está untada com farinha e manteiga. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de manteiga. Aqui eu tenho 1 xícara de 240 ml de açúcar. E aqui eu tenho a mesma medida dessa xícara, mas sendo 2 de farinha de trigo, tá? Então esse é o ingrediente. Ah, e eu tô com o leite. Eu fervi o leite, pessoal. Aqui eu tenho 1 xícara de leite dessa aqui de 240 ml que eu vou colocar também no nosso bolo. Gente, os ingredientes só é isso. 3 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de açúcar de 240 ml, 2 de trigo. Só que eu vou deixar, tá pessoal, pra vocês essa receitinha desse bolo simples. Bolo de trigo, bolo de leite ou bolo comum, como vocês podem falar do jeito que vocês preferirem e acharem aí. Essa receitinha eu vou deixar aí na descrição do nosso vídeo de hoje. Então bora lá bater essa delícia? Bora lá. Eu vou ver se eu viro a câmera aqui pra mostrar aqui pra vocês, tá? Pessoal, vamos lá então. Gente, eu vou desligar pra não fazer. Eu vou bater... A minha batedeira, gente, ela tem duas travessas. Vocês estão vendo aí, ó? Duas travessas. O que que eu vou fazer? Bater a crara nessa e a gema com os outros ingredientes nessa, tá? Então primeiramente eu vou bater a crara, tá? E vai fazer um barulhinho aí. Eu vou desligar pra mostrar pra vocês. É, depois eu mostro, eu volto com vocês, tá? Pessoal, a minha crara já está batida, ó. Não cai. Vocês estão vendo aí, ó? Que crara ficou. Que nem um suspiro de tão firme que ficou. Então vamos reservar ela aqui. Aqui eu tenho as três gemas, como vocês viram aí. Agora a gente já vai colocar. Açúcar. As três colheres de margarina ou manteiga, como vocês preferirem aí. E já vou pegar aqui, ó, o meu leite. Vou deixar aqui prontinho aqui perto pra gente tá colocando, tá? Então a gente vai fazer o mesmo processo. Vamos bater o açúcar, a gema e a manteiga nessa daqui agora. O que que a gente faz agora? Agora a gente vem com uma xícara de 240 ml de leite. Vamos colocar aqui essa maravilha. Se precisar, gente, eu fervi, eu esquentei a temperatura ambiente o leite, tá? Eu mornei ele um pouco mais de uma xícara, porque se faltar a gente põe. Opa, perdão aí, pessoal. Então o que que a gente vai fazer agora? Vou dar mais uma batidinha, né? Aí eu ia desligar aí pra não fazer tanta luz da bacia. Vou mexer aqui, gente, pra ajudar um pouco, tá? Prontinho. Prontinho, né, gente? Já coloquei. Já bati aqui, pessoal. As três gemas, a xícara de açúcar, as três colheres de manteiga e agora adicionei o trigo. Olha que massa que já ficou, ó. Ainda não terminou, tá, gente? É um bolo simples, tá? Olha aí. Olha essa massa. Olha aí como que ficou essa massa. Olha, gente, que massa deliciosa. Dá vontade até de comer. Agora a gente vem, gente, ó, com o acrara em neve, ó. Acrara em neve pro nosso bolo ficar fofinho e delicioso pra gente comer, tomando um pretinho amanhã cedo. Gente, vou deixar com certeza essa receitinha na descrição aí do vídeo, tá? Pode ficar tranquilo. A acrara em neve, gente, eu vou misturar sem bater, tá? Por enquanto. Depois eu vou ver se precisa dar uma batidinha. Você bater na acrara separado do bolo, pessoal, vai dar um pouquinho de trabalho, porque você vai ter que bater em outra vazia, mas só que eu vou falar pra vocês, viu? O bolo fica outro. O bolo fica fofinho, leve. Quando eu faço o bolo é muito difícil eu não bater. Quando eu tô com muita pressa, eu faço ele assim, não bato. Não separar a acrara, porque dá certo, dá super certo também você bater o ovo inteiro sem separar a acrara da gente. Só que quando você bate com a acrara separada, a massa fica outra. Olha aí, olha essa massa. Lembrando pra vocês que o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá? O que eu faço agora, gente? Só tem um pouquinho de pó royal aqui, ó. Esse pó royal dona Benta é um sucesso, tá? É ótimo, tá, gente? Pode comprar no mercado de vocês aí, que eu indico e recomendo. É ótimo. Tem um pouquinho só. Como só tem um pouquinho, eu já vou colocar o restinho. E vou colocar mais um pouquinho do nosso fermento em pó. Ó, esse é um sucesso, né? Nosso fermento em pó royal. Olha aqui. Vou colocar os dois, tá? Porque tinha só um pouquinho do outro, só espero, né, gente? Que não dá aí uma diferença aí. Agora eu vou misturar aqui o nosso fermento. Aí agora eu acho que eu vou dar uma batidinha, tá, pessoal? Pra poder misturar mais o fermento na massa. Tá bom? Mas é bem de leve, bem pouquinho, porque eu acho que não vai ter muita necessidade. Vocês viram que eu usei duas xícaras de trigo de 240 ml pra uma de leite? Não precisa colocar muito leite no bolo, tá, pessoal? Agora a gente vai misturar. Prontinho, ó. Deixa eu bater aqui, gente, pra aproveitar bem, tá? Agora eu já deixo ali. Depois eu vou estralar lá aqui. Olha que maravilha essa massa. Olha aí, gente. Que maravilha. Agora eu vou pegar a minha forma. Eu já vou assim, ó, despejar. Ai, ó, vocês estão vendo aí que maravilha? Olha aí, eu vou rodando a forma assim, ó. Vou ponhando a massa do meu bolo. Olha aí, gente, que simples esse bolo, muito simples, tá? Não tem necessidade de vocês bater a clara separada, gente. Eu bati porque às vezes, quando eu tô com tempo, eu faço isso. Mas não tem. Se vocês querem, vocês podem bater os ovos, é, colocar os ovos inteiros. Ou no liquidificador, ou na batedeira. É que como eu tô hoje querendo agilizar, eu bati na batedeira. Mas eu bato até tudo, é, assim, na mão, tá? O bolo na mão. Dá menos trabalho, suja menos vasilha, né? Mas hoje eu tô com tempo, eu quis fazer assim. Gente, essa massa, essa massa desse bolo ficou perfeita. Parece pão de ló. Olha assim, parece pão de ló. Aquela massa de bolo pão de ló que a gente, a confeiteiro, que os confeiteiros usam aí. Apesar que eu também faço o bolo da massa pão de ló, tá, gente? Olha aí, desculpa aí, gente. Olha como é que tá essa maravilha, ó. Olha aí, vou dar uma limpadinha aqui. Olha aí, agora a gente vai levar pro forno essa delícia. E amanhã de manhã eu volto com vocês, tá, pessoal? Amanhã de manhã eu volto com vocês com esse bolo assadinho aí, pra gente tá comendo, tomando uma xícara deliciosa de café, tá? Amanhã, porque hoje eu acho que não vai dar tempo de eu voltar aqui com vocês pra mostrar. Uma que já são mais, acho que de nove horas da noite agora. E eu ainda tenho que tomar um banhozinho, né, gente? É isso aí. Beijo grande e até amanhã, tá? Vocês não saiam daí, que amanhã vocês vão tomar um café comigo bem gostoso com esse bolo. Beleza? Oi, pessoal. Voltei aqui pra falar pra vocês, tá, que é bom explicar bem certinho. Esse bolo simples que eu fiz hoje, pra gente comer tomando um pretinho amanhã de manhã, ele vai ficar no forno 35 minutos. Isso varia, pessoal, de forno pra forno, tá? Eu deixo o meu forno aquecendo a 180 graus antes de eu começar a bater o bolo. Depois que eu coloco ali, eu vou deixar 35 minutos no fogo médio, tá? No fogo médio. Fogo médio que é uns 180, uns 220, tá bom, pessoal? É isso aí. Isso varia de forno pra forno. Então, aí, amanhã, como já é bem tarde, eu ainda vou tomar meu banho, tá, gente? Ainda vou jantar, tá? Cheguei 5 horas, fui caminhar, cheguei aqui, fui agilizar a janta pro meu filho, tá? Que o meu filho mais velho trabalha. Chega tarde, ele já chega já com fome, né? Depois das 5. E eu fui passar minha roupa. Então, como a gente não tem nenhuma merenda amanhã, eu falei, por que não não bater um bolo simples e compartilhar essa receitinha maravilhosa com meus amigos e minhas amigas aí? Porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Às vezes, tem alguém aí que não sabe preparar uma massa de um bolo simples pra comer aí junto com a sua família, né? No café da manhã, no café da tarde. Então, vou deixar essa receitinha maravilhosa na descrição do vídeo. E amanhã eu volto com vocês pra gente saborear um pedaço desse bolo tomando um pretinho bem gostoso, tá? Então, vocês me saiam daí que amanhã de manhã tem mais. Oi, gente, bom dia. Hoje já é quarta-feira, dia 14 de julho aí, tá? Passou uma moto ali agora. O pessoal tá saindo tudo agora às 6h30 pra trabalhar. Agora são exatamente 6h30 da manhã. Já levantei 5 horas, já tomei meu banho, já me arrumei, já tô pronta pra me ir pro trabalho. E vou agora mostrar pra vocês. A gente vai tomar um cafezinho junto com o bolo que eu fiz ontem à noite, que foi terça, dia 13 de julho aí. Lembrando pra vocês que hoje é dia 14, quarta-feira de manhã, né? Porque eu fui esperar o bolo assar e não tinha como eu mexer nele porque tava quente. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, não saia daí. Vamos aqui, ó, pra ver essa maravilha desse bolo. E tá um amanhã delicioso, tá, pessoal? Vou ponhar vocês aqui certinho pra vocês verem o bolo aí, tá? Pessoal, tá difícil aqui, mas olha o nosso bolo, como que ficou. Gente, ele deu essa baixadinha aqui, mas ele tá super assadinho. Porque acho que eu deixei ele uns minutinhos a mais ali no forninho, depois que eu desliguei, tá? Mas vou tirar um pedaço pra vocês verem essa maravilha de bolo. Vocês vão ver que maravilha. Olha aí. Olha isso aí, gente. Olha que fofinho. Vou ponhar aqui no pratinho. Porque se eu deixar... Olha isso, gente. Que fofinho. Esse bolo, gente, fica fofinho. Vou mostrar. Olha aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. Bem assadinho, ó. Tá bem assadinho. Ficou fofinho aí, tá? Olha que maravilha. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Olha aí, gente. Olha isso aí. Olha. Tô com a mão limpa, tá? Olha aí, gente. Tá? Ó. Ele tá até, ó, dissarelando. Tão fofinho que ficou o nosso bolo pra tomar com café de manhã. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu queria que vocês me vissem. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pessoal, é complicado gravar sozinho, tá? Meu tripé não tá muito bom. Olha aqui. Lembrando pra vocês que hoje é quarta-feira, dia 14, ó. Olha esse café, gente. Olha esse cafezinho. Hum, muito bom. Muito bom. E agora eu vou comer nosso bolinho aqui, né, gente? Vou pegar um garfo aqui. Já estou pronta, pessoal, pra mim ir pro trabalho, tá? Olha aqui, gente. Olha aqui. Não tinha nem como ontem eu mostrar pra vocês essa fofura. Ele fica com uma casquinha por cima bem crocante. Olha aí pra vocês verem. Olha, tá caindo até. Pera aí. Olha aí, gente. Olha esse bolo. Hum, muito bom pra tomar. É um bolo, assim, comum, pra você tá tomando com o seu pretinho. Como prometido, eu vou tomar junto com vocês hoje, nessa manhã de quarta, dia 14 de julho aí. Hum. Vou deixar a receitinha, tá? Ó, vou mostrar de novo. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Olha que maravilha. Olha aí, ó. Ó. Olha aí que fofinho. Meu Deus, tá demais de gostoso. Fica um bolo tão delicioso o sabor, gente. Aquele bolo simples, mas bem saboroso. Hum. Muito bom mesmo. Ó. Olha aí, essa massa. Meu Deus do chão, tá derretendo. Hum. Eu não desenformei ele pra vocês, pessoal. Porque ele ficou tão fofinho, que se eu fosse desenformar, ele ia espedaçar. Então, eu resolvi cortar ele assim, na forma mesmo, tá? Meu filho já levantou cedo, já tomou seu café, né? Já saiu seis horas pra trabalhar. E eu fui tomar um banho pra depois vir aqui finalizar o vídeo de ontem pra vocês. Então, é isso aí, ó. Muito bom. Passam aí pra vocês tomar, comer esse bolinho no café da manhã, no café da tarde, ou até mesmo à noite. Aí, quem não gosta de jantar e gosta de tomar um chá com um bom pedaço de bolo, passa aí que a sua família merece comer gostoso, tá? Um beijo grande, que vocês tenham um ótimo dia de quarta aí. Que Deus abençoe o nosso dia hoje, no nosso trabalho, dando saúde, dando paz, união, né? E que Deus venha aí apaziguar essa pandemia, esse problema que tá no mundo aí. Que graças a Deus, aqui no nosso município, onde a gente mora, já o pessoal tá sendo quase todo já imunizado aí, tomando a vacina. Ontem teve a vacina, ontem que foi terça-feira, dia 3 de julho, teve a vacina de 35 anos acima. Então, eu creio que logo todos vão estar vacinados aí, pra gente andar livre, sem essas máscaras, poder abraçar, poder visitar seus parentes, suas pessoas aí, seus amigos, amigas, né, gente? E é isso aí. Um beijo grande, ficam todos na paz.